Ô João Paulo, tudo bem? Tudo bem. E o que você tá achando do curso do Mauro Leite? Ah, é um curso muito bom, viu? A gente tá aprendendo muita coisa nova e o que a gente não sabia tá aprendendo agora, né? É muito bom. Pra frente a gente pode aproveitar bem. E vai recomendar os próximos pros teus amigos? Sim, os próximos com certeza. Legal, valeu, obrigado. De nada.